Música 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 Lado do no bairro, cobre por acaso Fumando cigarro com a visão de milionário Mundo calendário, pessoas mudam, mudam os horários Mas meu espírito se mantém táctil Por isso mano, tô calmo e rápido nessa corrida Com a sua marca, esse tempo que passa o tempo de vida Amor imagina mais requisito que o diferencial das boas Que geram gestos, sorrisos mudam o clima Fumando maconha, rumo um voo pra São Paulo Pensamentos e cigarros, viaturas não me alcanço Sirenes e baseados Somos cores e valores, onde eles preferem se flashes e poses Flashes e closes, flashes e poses Vicks, paradais e CDS, eu tô bem, 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 bem Mas onde é chafá do meu amor, pra nós é normal Seus olhos nações lembram o mar, num clima flat Buscando isso é que ela é motivacional Fumando a insônia, rumo um voo pra escargo Sonhando alto, claro, no segundo março Vi que meus sonhos são raros por fazer tudo errado Por fazer tudo de errado, pelo conforto e estado Me deixa que seus sonhos são moldados por estados Morados não mais pra poder compreender no momento Se o céu sai limite, tua mente é o limite de dentro Sempre foi nas vezes, equilibra o peso, fazendo momentos Só que com os tempos, lembraram o que eu vou te viver Deixa eles falar por que é Não dá pra perder tempo com isso, né? Tempo é dinheiro, você quer Dá-se tempo pra fazer o meu, mas parece alto Entendeu a diferença? Qual que é? Qual que é? Qual que é? E de repente a malícia vem Se tu deixa eu levar, tu vai Quantas oportunidades mais alvo e desse neck Então eu quero mais, pai Flávio que não aconselha e faz, eu se levei Eu sei que converti em armas, transformei Filho, eu converso no bate-papo Conexão que me enche, sabe? O que escreve não me agrada Só sei que um beck magro E o outro é sonho, motiva os sonhos Vem, buscando aquilo que me capacita Arte eterna, liberdade clandestina Buscando aquilo que me capacita Arte eterna, liberdade clandestina Somer, don't know me no more Is a bad time song Somer